CAPÍTULO V. DA MULTA Artigo 214. A multa será aplicada em processo fiscal, iniciado por auto de infração ou por ato administrativo. Artigo 215. A aplicação da multa não ensine a administração de impor outras penalidades a que o infrator estiver sujeito. Artigo 216. Aplicada a multa, não fico em fratura exonerado do cumprimento da obrigação que a administração lhe houver determinado. Artigo 217. Na reincidência, a multa será aplicada em dobro. Parágrafo único. Reincidência é a repetição da prática de ilícito administrativo e pelo qual a gente já tenha sido punido em decisão definitiva. Artigo 218. As multas poderão ser aplicadas diariamente, regulamentadas através de legislação complementar. Artigo 219. Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, seriam aplicadas, cumulativamente, as multas pertinentes. Artigo 219. Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, seriam aplicadas, cumulativamente, as multas pertinentes.